E fala galera, tudo na tranquilidade, sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca. Eu queria mostrar pra vocês rapidinho, eu fiz um jogo agora na segunda divisão e joguei contra um time, um time diferente. O cara tinha Pirlo em Form, tinha alguns laterais de prata, o cara jogava bem, não vou falar que não. Só que aí eu me intriguei com uma situação, foi falta pro time dele. E ele pegou, obviamente, o Pirlo em Form, que vai bater falta de qualquer time que ele esteja. E ele pegou o Pirlo pra bater. E ele fez isso daí, dá uma olhadinha. Aí eu quero perguntar pra vocês, qual goleiro não pegaria esse chute, que seja quem for, que tenha quanto de falta for, de potência, de curva, do que for. A bola foi reto, na mão do goleiro, ele agachou, quando a bola chegou, ela passou do lado da mão dele. E eu vou mostrar pra vocês agora, o que exatamente esse goleiro fez. Não foi simplesmente, ele errou ali e a bola passou do lado. Se vocês repararem, ele deu, a hora que a bola tá chegando, ele deu uma bugada pra frente, um leve passo pra frente, que foi o que complicou a vida dele pra ele não conseguir pegar essa falta. Então você tá lá com o goleiro paradão, no meio do gol. O cara, simplesmente porque ele tem uma habilidade maior de falta, ele chuta de qualquer lugar, a bola vai reto, sem fazer nenhuma curva, e o goleiro dá um passinho pra frente de bug, e a bola passa do lado da mão dele. O que eu vou falar? Não tem nem comentário, velho. Desse jeito aí, se a EA continuar assim, o FIFA 16 vai ser sensacional. E aí E aí